Conheça Cobiçado, o touro eleito o mais temido dos rodeios no Brasil, e o melhor touro no rodeio de barretos. Treinado para ser um verdadeiro campeão, o touro cobiçado, da Cia Tércio Miranda, foi eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor touro do renomado rodeio de barretos, o maior da América Latina. A consagração veio no último domingo, 25, quando o imponente animal ganhou a cobiçada fivela de ouro do barretos International Rodeo, impressionando o público com seus saltos poderosos e inesquecíveis. Cobiçado encerrou a competição com uma impressionante média de 47,13 pontos, em uma escala que vai até 50. Um dos momentos mais marcantes da edição deste ano foi quando ele derrubou o cowboy mexicano Álvaro Aguilar, considerado um dos maiores competidores de rodeio do mundo. O touro provou mais uma vez que, além de força, possui uma técnica que o torna praticamente invencível. O segredo por trás do sucesso A trajetória de cobiçado até o estrelato nos rodeios é marcada por cuidados especiais. Nos últimos dois anos, ele participou apenas de competições de prestígio, onde seu desempenho é sempre aguardado com grandes expectativas. Além disso, o touro tem uma vida regida por um tratamento exclusivo, que inclui uma dieta balanceada e rigorosos cuidados médicos. Entre as práticas de bem-estar estão terapias e até acupuntura, garantindo que ele esteja sempre em sua melhor forma. Criticado e reverenciado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, cobiçado já é amplamente reconhecido como um dos melhores touros do mundo. Sua performance em barretos em 2024 foi descrita por especialistas como uma das mais memoráveis de todos os tempos. Destaque para a Cia Tércio Miranda Além do sucesso individual de cobiçado, a Cia Tércio Miranda Sua proprietária brilhou na 69ª Festa do Peão de Barretos. A companhia foi eleita a melhor do rodeio, recebendo a fivela de ouro na categoria e o título de melhor boiada na final da Liga Nacional de Rodeio. Outro momento emocionante do evento foi a participação do touro e no acesso negado. Também da Cia Tércio Miranda, no Desafio do Bem. Uma tradicional competição que arrecada fundos para o Hospital de Amor. Uma instituição dedicada ao tratamento de pacientes com câncer. Mais uma vez, doamos nosso melhor animal em prol de uma causa tão nobre, declarou Rosana Miranda, co-proprietária da Cia. Cobiçado, continua a fazer história nos rodeios brasileiros, consolidando seu lugar como o touro mais temido e respeitado nas arenas.